Oi guys, essa é a aula de número 6. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 6 do caderno do aluno, volume 2 do segundo ano desse numério. Então nessa atividade ele te dá duas matrizes, uma matriz A, certo, que está aqui, e uma matriz B. E ele pede o seguinte, que eu determine o A mais 2 vezes B, e tem esse T aqui, tem esse cara aqui, aí você puxa, pensa, puxa vida, mas o que significa esse T? Para que diabos serve esse T aqui? Então a gente, vou fazer a explicação para você do que é isso aqui, tá vanguei. Então vem aqui comigo, certo? Então aqui tá as matrizes A e B, e a gente tem aquele T. Aquele T representa que essa matriz é uma matriz transposta. Então significa o quê? Que eu tenho uma matriz transposta de B. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, que essa coluna aqui se transforma em uma linha e essa outra coluna aqui se transforma em linha também. Então de uma forma simples que você possa entender, a matriz transposta, ela pega aquela matriz e o que era a coluna vira a linha. Então aqui, perceba, de novo, o que era a coluna na matriz B, na transposta ela virou o quê? Virou linha. Então aqui de novo, então eu tenho essa coluna, ela virou a primeira linha. Essa segunda coluna virou o quê? A segunda linha. Se eu tivesse uma outra coluna aqui, uma terceira coluna, essa terceira coluna iria ser o quê? A terceira linha. Então aqui eu tenho uma transposta de B, que é então 1, 3, 4, e menos 2, 0 e menos 3. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente determine o A mais duas vezes a transposta de B. Deixa eu coloco esse T aqui, ficou muito lá em cima. Coloca ele um pouco aqui mais para baixo. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso então? Para a gente resolver isso aqui, você precisa, primeiramente, fazer essa multiplicação aqui. Então a gente primeiro tem que fazer essa multiplicação. Então eu vou copiar essa matriz A, certo? Então vai ficar o seguinte. Vai ficar 1, 2, menos 3, 4, 5, 6. Bem, o que é que eu recomendo aqui? O que você tente fazer. Então você pausa o vídeo e tente fazer essa primeira parte. Eu vou só falar para você que você vai pegar esse 2 e vai multiplicar por todo mundo aqui. Então cada elemento aqui você vai multiplicar por 2. Então vamos trocar o 2 por esse, depois o 2 por esse, o 2 por esse, e por aí vai. E depois você vai somar com essa daqui. Então pausa o vídeo, tente fazer. Porque é para ver se você entendeu essa ideia. Bem, assumindo que você tenha pausado o vídeo e tentado fazer, eu vou continuar então aqui com a explicação e resolução. Então eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar então cada elemento aqui por 2. Então vai ficar o seguinte. 2 que multiplica 1 é 2. 2 que multiplica 3 é 6. 2 que multiplica 4 é 8. Depois 2 que multiplica menos 2 é menos 4. Porque mais com menos é menos 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 0 é 0. E eu tenho aqui de novo, né? Mais com menos aqui é menos. E 2 vezes 3 é menos 6. Pronto. Agora que eu já fiz essa parte, eu posso então agora fazer a soma. Somar essa daqui com essa daqui. Então a matriz resultante aqui vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2. Eu vou montar a matriz para depois a gente resolver. 2 mais 6. Menos 3. Mais 8. Depois aqui embaixo eu vou ter 4. Mais menos 4. 5. Mais 0. E... 6. Mais menos 6. Bem, agora a gente pode resolver isso aqui. Então vamos resolver. Então vai ficar 2 mais 1. Isso vai ser 3. Depois o que eu vou fazer? 6 mais 2. Vai ser 8. Menos 3 mais 8. Devo 3. Pago 8. Fico com 5 positivo. Agora eu vou para cá. Mais com menos é menos. Então 4 menos 4 é 0. 5 mais 0 é 5. Aí mais com menos é menos. 6 menos 6 é 0. Então o resultado, o resultado, a matriz resultante dessa operação aqui, a matriz resultante dessa operação é uma matriz do tipo aqui que vai ser 3, 8, 5. 3, 8, 5 e 0, 5, 0. E 0, 5, 0. Então, se você ficou com uma dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. Fui. Fico por aqui.